Nas imagens, é possível ver o momento da batida entre dois motociclistas. No momento do choque, os dois pilotos estão em alta velocidade. Samuel Rodrigues Pinheiro, de 22 anos, e Wesley Francisco da Silva, de 41, morreram na hora. E outro jovem, de 22 anos, também morreu num acidente de moto no setor Urias Magalhães. Ele teria perdido o controle do veículo quando bateu no meio fio e caiu. Neste outro acidente, no setor Crimeia Leste, o carro que estava estacionado na contramão sai. E a moto que vinha no sentido contrário não consegue parar a tempo. O impacto foi tão grande. E o motociclista, um homem de 31 anos, morreu na hora. O excesso de velocidade, a imprudência, o respeito à sinalização, a falta de uso de equipamentos de segurança, como o capacete, o uso, quando se trata de motociclistas, do corredor entre os veículos, tem impulsionado exponencialmente o número de mortes. No trânsito, elas são mais ágeis, econômicas e, consequentemente, mais frágeis quando se envolvem em acidentes. Segundo a DICT de Anápolis, os acidentes de trânsito são a maior causa de morte de jovens no Brasil e também a maior causa de invalidez permanente. E isso preocupa as autoridades. Em relação à morte, nós observamos que a maior causa é a falta do uso de equipamentos de segurança, como o capacete, a utilização em excesso de velocidade desses corredores entre dois veículos, o desrespeito a sinais como semáforo, cruzamentos e outras finalizações e, principalmente, se tratando de motocicletas, de motociclistas, a embriaguez ao volante. Obrigado.